Olá, amigos da Best Swimming, Best Cam, e é um Best Cam muito especial. O Brasil é o país da natação mundial. Enquanto o circo vai sendo desarmado, a gente corre para pegar o avião, que sai ainda hoje, direto daqui para o aeroporto. Eu mando essa mensagem de muita satisfação. O Brasil entra num novo patamar da natação mundial. O Campeonato Mundial de Piscina Curta é nosso. Conquistamos o título através do quadro de medalhas. Foram sete medalhas de ouro, dez no total. Fizemos história aqui em Doha. E uma história marcada por muitos capítulos bacanas que se passaram em cinco dias de competição. O Brasil conseguiu a sua primeira medalha na história da natação feminina. Uma medalha que veio no degrau mais alto, um recorde mundial para a Etienne Medeiros e que precisa realmente ser bastante comemorada. O Brasil, nesse último dia, com mais quatro medalhas de ouro, cada uma mais emocionante que a outra, começando logo com essa revanche sensacional que César Cielo aprontou para cima do Florent Manadou. Depois a Etienne Medeiros com 50 costas que foi de ponta a ponta, uma saída sensacional, uma volta fantástica e a primeira medalha carimbada com esse recorde mundial. Logo em seguida veio o Filipe França e ele ganha uma prova que para mim já era esperada, mas fica mais especial ainda fazendo a melhor marca pessoal e recorde de campeonato. Para fechar não podia nada ser melhor. E fechou com chave de ouro, literalmente chave de ouro, um revezamento emocionante que o Brasil esteve na disputa o tempo todo. Guilherme Guida abriu sensacionalmente com 50-11, tempo que ele daria medalha em prata na prova dos 100 metros lá do Costas. O Brasil naquele momento estava em terceiro lugar. O Filipe França entra na piscina e até tira um pouco da vantagem em relação a alguns times, mas a Grã-Bretanha ganha no Edempire e faz o parcial melhor que o Filipe França e a Grã-Bretanha passa para frente e o Brasil fica em terceiro lugar. Quando cai o Marcos Macedo na água, o Brasil disputava ali entre os três primeiros, ele faz o primeiro parcial de 50 metros muito forte, que inclusive até comprometeu um pouco a prova dele, mas o Brasil chega e entrega em quarto lugar. Quando o César Cielo pula na água, o Brasil é quarto. Os Estados Unidos é primeiro, a Grã-Bretanha é segundo, a França está na frente do Brasil também, e aí vem com o César Cielo. Já nos 50 metros, o Brasil passa de segundo para terceiro, estamos em segundo lugar, a posição de segundo chega até os 75 metros, Ryan Lott tem uma boa vantagem, mas César Cielo vai tirando a cabeça. E de César Cielo tirou foi um segundo, um seguro inteiro em relação ao que o Ryan Lott fez nesses últimos 100 metros. César Cielo entrega, o Brasil é ouro e o Brasil é campeão mundial. Algo que ninguém esperava, nem ele, nem eu. O Brasil ganha sete medalhas de ouro, passa à frente do quadro de medalhas e pela primeira vez na história nós somos campeões mundiais de natação. E é um campeonato muito especial, que 23 recordes mundiais representa e faz desse campeonato o mais forte de toda a história. 23 recordes mundiais, ok. Vamos dizer, teve muitos recordes que foram nas provas de 4x50, 4x50, é verdade, mas no último campeonato mundial em 2012 foram dois recordes mundiais. O Brasil também chega a 23 finais, é o maior número de finais da história. Mais que isso, foi o quinto país em número de finais da competição. Com a competição muito expressiva, a natação brasileira sai muito fortalecida daqui. Se assim dizer, piscina curta, piscina longa, são esportes diferentes. E o que vem pela frente era um outro esporte. Mas o efeito positivo que sai daqui é muito grande. O efeito que se leva de Doha é fantástico, é sensacional. Há também alguns problemas a serem corrigidos. Por exemplo, nós não tivemos nenhuma final, aliás. Tivemos uma, o Henrique Rodrigues nos 200 medley, foi o nosso único nadador brasileiro a chegar entre os oito, nas provas de 200 para cima. Isso precisa ser corrigido, afinal o programa olímpico tem mais provas ali do que para baixo. Assim, nós precisamos trabalhar e temos um ano e meio, mas saímos daqui bastante fortalecidos. Tem dez dias pela frente para o Open, que já é a primeira seletiva para os Jogos Panamericanos e o Campeonato Mundial de Kazan. Mesmo sendo um esporte diferente, mesmo sendo uma piscina diferente, e é também uma exigência e uma demanda diferente, uma competição diferente, a natação brasileira sai muito bem daqui. O Brasil é o campeão mundial de 2014 em piscina curta. No ano passado foi Águas Abertas. As Águas Abertas brilharam de novo esse ano, tendo os dois melhores atletas do mundo. E agora é a vez da natação comemorar. Parabéns ao Brasil, o país da natação. A Best Camp volta na próxima semana, diretamente do Brasil, já às vésperas da cobertura do Open. Um abraço, minha gente, obrigado por tudo e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.